Renove o visual de sua empresa com Ideia, gráfica e comunicação visual Como é que o senhor é de uma região que é duramente atingida por essa possível demarcação? Como é que o senhor avalia esse processo todo aí na sua região? O que eu penso é que a maneira como a FUNAI tem enfrentado as questões indígenas Os problemas da comunidade indígena são extremamente absurdos Primeiro, acredito que a FUNAI não pode ter o direito de chegar numa propriedade Onde é titulada, onde tem o seu título, foi comprada, foi paga e foi titulada essa terra Chegar, adentrar a essas propriedades sem que o proprietário saiba dessa atitude E depois estabelecer e fazer laudos extremamente viciados Sem que o proprietário nem saiba o que ocorreu dentro da sua propriedade Acho que isso é uma afronta à nossa Constituição Federal Não somos contra índios, os produtores não são contra índios Bem pelo contrário, nós defendemos sim uma reforma agrária indígena Ou seja, que o índio também possa ter a sua terra Mas não podemos tirar as terras de forma a infringir um direito Um direito adquirido na Constituição Federal Um direito adquirido de propriedade Onde esses proprietários compraram, pagaram as suas terras E que estão lá, mais de 50, 60 anos Cuidando dessa terra Produzindo para o Estado Produzindo para o Brasil Produzindo o alimento Produzindo a carne que vai à mesa do brasileiro A senhora acha possível conciliar essas duas coisas? Quer dizer, oferecer terra para o índio E sem tirar de quem já está nela De quem é titulado? Olha, tem um levantamento Inclusive foi feito pela Acrisul De alguns proprietários Que querem vender as suas terras Porque também não aguentam mais Esse tipo de conflito Essa insegurança jurídica em suas terras E suas propriedades Querem ver as suas famílias também em paz E querem viver em paz também com os povos indígenas E nesse sentido Entendo que sim Tem condições de se adquirir essas terras E aí sim fazer uma reforma agrária indígena Por que reforma agrária? Porque também nós temos que dar a terra para o índio Mas também dar condições para que esse índio produza Para que esse índio realmente seja integrado Ao meio da civilização Hoje nós já temos indígenas Professores, advogados Enfim, vereadores Participando hoje do mundo civilizado E por que não? Então fazermos uma reforma agrária Não tomando do produtor essa terra Porque quando diz Ah, mas o Brasil é do índio Se o Brasil é do índio Então nós temos que começar entregando A presidência da república ao índio Nós temos que entregar a Bahia Lá onde tudo iniciou aos índios Não é por aí E o índio Que é nosso irmão Que é um cidadão brasileiro Ele quer o direito de ter uma saúde digna Ele quer ter o direito de ter uma educação de qualidade Ele quer ter o direito de oportunidades E para isso uma reforma agrária decente Respeitando o direito do proprietário Respeitando a classe produtora E fazendo do indígena também um produtor para o nosso estado Adquirindo essas terras Eu acredito que essa seja a saída E não como a FUNAI vem fazendo, vem agindo Entrando nas propriedades alheias Sem avisar os donos É a mesma coisa que entrar na sua casa Na minha E depois vir com um laudo Dizendo que a casa não é minha Então essas questões hoje Estão lá no campo Mas Se nós também não tomarmos atento E não trazermos os índios Para discussão Os índios hoje tem capacidade de falar por eles Não precisa que a FUNAI venha falar pelos índios Eles são cidadãos capazes E que precisam ser ouvidos E que precisam ser respeitados Mas acima de tudo Vamos respeitar a nossa Constituição Federal O direito à propriedade